Amiga é um caralho Ela não faz, eu sinto, sinto, sinto Pessozinho pra caralho Eu sinto, 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 sinto Pessozinho pra caralho De quatro no chão e joga o rabeto pra cima Se joga do nada nesse movimento e vai Você tá na malícia De quatro no chão e joga o rabeto pra cima Se joga do nada nesse movimento e vai Você tá na malícia Aqui de longe eu tô bem De perto melhor ainda É que hoje só dá nós dois Mas ela é só minha amiga Ela é só minha amiga Amiga é um caralho Amiga é um caralho Amiga é um caralho Eu sinto melhor que há O que eu faço ela não faz Eu sinto melhor que há O que eu faço ela não faz Eu sinto, 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 sinto Pessozinho pra caralho Eu sinto, sinto, sinto Pessozinho pra caralho Amiga é o caralho, amiga é o caralho Eu sinto melhor que a, o que eu faço ela não faz Eu sinto melhor que a, o que eu faço ela não faz Eu sinto, 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 sinto Pessozinho pra caralho, eu sinto, sinto, sinto Pessozinho pra caralho De quatro, no chão e joga o rabetão pra cima Se joga do nada nesse movimento e vai, cê tá na malícia De quatro, no chão e joga o rabetão pra cima Se joga do nada nesse movimento e vai, cê tá na malícia Aqui de longe eu tô bem, de perto melhor ainda É que hoje só dá nós dois, mas ela é só minha amiga Ela é só minha amiga Amiga é o caralho, amiga é o caralho Eu sinto melhor que a, o que eu faço ela não faz Eu sinto melhor que a, o que eu faço ela não faz Eu sinto, 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 sinto Pessozinho pra caralho, eu sinto, sinto, sinto Pessozinho pra caralho Pessozinho pra caralho, eu sinto, 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 sinto